Olha só, e agora vamos trazer atualizações sobre o caso das crianças que supostamente teriam sido agredidas por uma professora do Centro de Referência em Educação Infantil no bairro Esplanada, aqui na capital. Quem vai atualizar pra gente essas informações é ele, o repórter Lucas Macieira. O Ministério Público da Paraíba, através do promotor Luiz Nicomedes Figueiredo, requereu à Polícia Civil da Paraíba que eles investigassem essa suposta agressão a crianças nessa creche lá no bairro do Esplanada. Essas denúncias de maus tratos vêm sendo feitas aí desde a semana passada, né? A gente veio acompanhando, inclusive, aqui no Cidade Alerta Paraíba, na última segunda-feira, algumas mães entrarem em contato conosco pra falar sobre esses maus tratos que essa professora teria feito às crianças dessa turma, dessa creche no bairro do Esplanada. Inclusive, as mães alegavam que as agressões foram feitas na quinta-feira da semana passada. Na segunda-feira, esse caso veio à tona através de um protesto, de uma manifestação que os pais dessas crianças fizeram em frente a essa creche, o Centro Educacional Infantil Municipal Calula Leite, lá no bairro do Esplanada. O Ministério Público fez essa requisição à Polícia Civil da Paraíba e uma atualização importante é que também, assim que recebeu essa requisição do Ministério Público e também diante das denúncias, dos registros de ocorrência que os pais dos alunos dessas crianças foram fazer lá na delegacia, a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância e Adolescência aqui da Paraíba abriu um inquérito para apurar essas denúncias, para investigar esse caso. Inclusive, a delegada, a gente confirmou essa informação com a Polícia Civil, a delegada que é titular dessa delegacia especializada, a Aurelina Monteiro, é ela quem vai ficar responsável por seguir com essas investigações. Mais pais que não fizeram essa denúncia eventualmente podem se sentir encorajados também a irem na delegacia, prestar depoimento, inclusive a gente pode acompanhar aí na tela também, imagens dessas crianças com marcas, com hematomas, justamente provenientes aí dessas supostas agressões. Uma outra informação muito importante é que dentro dessa requisição que o Ministério Público fez, através do promotor Luiz de Comedes à Polícia Civil, esse mesmo documento também cobra da Secretaria de Educação de João Pessoa um posicionamento a respeito do que foi definido, né, diante de todas essas denúncias, o que providências foram tomadas pela Secretaria de Educação aqui da capital. Inclusive, a gente teve uma resposta da Secretaria, eles informaram a gente que na própria segunda-feira, a segunda-feira que teve aquela manifestação em frente ao Centro Educacional Infantil Municipal Calula Leite, no bairro do Esplanada, no mesmo dia que as mães foram fazer essa manifestação, a Secretaria de Educação aqui da capital afastou a professora e a diretora dessa creche. Inclusive, a creche já tem uma nova diretora que está responsável por essa unidade de educação infantil. Uma professora não foi substituída ainda, a professora que seria acusada, né, de ter feito essas agressões, ela foi afastada, mas uma nova professora ainda não veio. Mas os alunos estão tendo aulas normalmente. E a professora não foi substituída ainda, mas uma nova professora ainda não veio.